E aí pessoal, Júlio tá indo embora, o mês passou voando, exatamente voando E é claro que a gente não pode deixar ele ir embora sem fazer mais uma vídeo enquete aqui pra vocês A gente sabe que esse mês foram poucas vídeo enquete, a gente tá tentando dar uma prioridade As indicações que a gente vem descobrindo aí pra vocês Mas hoje é dia de quê? De vídeo enquete Então a Rê vai soltar a abertura e na volta a gente se fala Mas vem cá, você já é inscrito no canal? Você já tá inscrita no canal? Não tá inscrito no canal? Não pode, né? Vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha Se inscreve pra você participar de tudo que a gente posta aqui no canal Inclusive da comunidade, rola muita coisa legal lá Mas pra você participar, você tem que estar inscrito, não é isso, Rê? Exatamente Exatamente, se inscreve A gente hoje vai de vídeo enquete, como eu já falei Então vamos ver um vídeo e eu já volto aqui de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Imagina a seguinte situação, você conhece uma pessoa muito especial, sabe aquela pessoa que mexe com suas estruturas, que toca seu coração de um jeito inexplicável, começa a rolar aquela química boa de um lado, você se apaixona do outro, outra pessoa corresponde, mas eis que você descobre pela própria pessoa até que ela está noiva, exatamente, ela está noiva de um cara, ela está numa relação séria para a família, para a sociedade, enfim, ela não é assumida, você é. E aí, o que você faz diante dessa situação? Complicado, né? Só para deixar claro, você quer, ela quer, vocês estão formando um sentimento especial, como eu já falei, uma coisa mútua, mas é uma decisão difícil, né? O que você decidiria nesse caso? Você lutaria por esse amor ou não? Vamos às opções. Letra A Letra B Letra C Ah, e para quem ainda não viu o nosso vídeo falando sobre esse filme que a gente mostrou as imagens agora há pouco, o link vai estar aqui na descrição, dá uma olhadinha lá e vê o que a gente falou dele, tá? Você também vai poder saber como assisti-lo. Então é isso, pessoal, essa foi a enquete de hoje, espero que vocês tenham curtido, eu quero saber muito o que vocês vão responder a respeito, estou muito curiosa. E é isso, a gente vai se falando aqui na enquete, até o próximo vídeo e beijão! E é isso, a gente vai se falando aqui na enquete de hoje,